Oi Júnior, a minha pequena criação, tá vendo? Olha o tamanho que já tá, não tem nem meio direito, já tá desse tamanho, tem um aqui que é mais velho que essas outras que tá bem aqui, ó, tá olhando aqui, e tem uns pintinhos ali que eu tirei de junto na chocadeira, aí eu não tirei ainda, separei eles, mas deixa ele crescer mais um pouquinho, empenar para poder separar as codornas e os pintinhos aqui das codorninhas.